Oi, pessoal! Tô aqui pra fazer as previsões da semana pra todos os signos, semana do carnaval. Pra quem curte o carnaval, falei lá no vídeo do astral da semana, quem curte o carnaval, vamos ter alegria, vamos ter entusiasmo, mas com responsabilidade, respeitando o próximo, respeitando o outro e se divertindo com consciência, é sempre mais legal. E pra quem curte o carnaval só por conta do feriado, então, uma excelente semana, que vocês descansem, reponham energias, estejam fazendo coisas legais, que tragam felicidade pra vocês, tá? Antes da gente começar as nossas previsões, quero convidar vocês a entrarem no meu site, andramantovani.com.br. Lá tem o curso de formação de baralho cigano, curso de taru e curso de rituais e magias. Também tem novidades lá nos cursos, hein? Entra lá que você vai ficar bem animado. Com as novidades que eu tô preparando lá pra vocês. Inclusive, os meus cursos online é uma possibilidade de muita gente que, de repente, não tinha como ir até os cursos presenciais, fazer o curso junto comigo. São cursos totalmente online, com material de apoio virtual e material de apoio também em arquivo PDF pra você baixar e guardar com você. São sempre baseados nos meus livros, então, você pode também adquirir os livros. No caso do curso de baralho cigano, é baseado nesse livro taru cigano que vem com as cartas pra você jogar pra você e pra outras pessoas. E o curso, por exemplo, de baralho cigano, são mais de oito horas de vídeo que você vai assistir no seu tempo, no horário que você puder fazer. E o curso também é, além de ser apostilado, como eu disse, com material de apoio, tem no final certificado. Olha que bom, você faz o curso e recebe um certificado assinado por mim, tá? AndréMantovani.com.br Não deu tempo de anotar? Tem aqui, na descrição do vídeo, o link pra você ir direto pra lá e assistir, e escolher, né, na verdade, e depois assistir o curso que for mais adequado pra sua necessidade. Cabe no seu bolso, investimento super tranquilo, e você pode parcelar em várias vezes sem juros. Muito legal. E se você não me segue ainda nas redes sociais, AndréMantovani, lá no Instagram, no Facebook, AndréMantovaniOficial. Mas, agora é a hora da gente fazer as nossas previsões. Essa semana eu vou fazer com o Taru dos Anjos, mentalizando a semana de todos os signos. Vamos começar, então, signo de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, começando pelo primeiro signo do Zodíaco, a gente tem aqui o signo de Ares, semana regida com a carta do julgamento. Esta é uma semana de renascimento na sua vida, de milagres acontecendo, e você vai ser chamado para alguma conversa importante, você vai receber um convite importante que pode mudar o curso de muitas coisas aí na sua vida. Não recuse esses convites, ouça o que as pessoas têm para te dizer, inclusive pessoas que acrescentem no seu dia a dia. Você também pode se preocupar com algumas questões de família, já que a carta do julgamento é uma carta de resgate familiar, resgate kármico com a família. Cuidado para não cobrar demais os outros, cuidado para não julgar demais os outros, julgue menos para não ser julgado, Ariano. Signo de Touro. A gente tem a carta do Imperador, olha que carta linda, estrutura, poder, estabilidade, realização, êxito e felicidade, principalmente no campo material e no campo profissional na vida dos taurinos, o anjo do poder. Então, aqui a gente tem para o signo de Ares, o anjo do milagre, no signo de Touro, o anjo do poder. Mas depois que eu terminar todas as previsões, eu venho falando qual anjo que saiu para cada signo. E aí agora, signo de Gêmeos, carta do Papa. Hora de você ter calma, paciência, buscar a sua espiritualidade, ter um momento de meditação, buscar amadurecimento. Não dá para levar a vida, geminiano, da forma que você gosta, que é mais solta, sem grandes preocupações. É hora de você ficar mais sério com você mesmo, com o seu autoconhecimento, com a sua espiritualidade, se conectar com o sagrado. Semana importante também para os estudos, para a leitura, meditação, como eu disse. Por que não buscar um astrólogo, buscar um guru, um amigo, uma pessoa mais velha que possa lhe aconselhar a ter caminhos novos aí na sua vida? Signo de Câncer. Os enamorados. Então, a gente tem aqui uma semana de decisões que deverão ser baseadas pelo coração. Esta é uma semana também para você buscar a sua harmonia, buscar o equilíbrio dos seus sentimentos, das suas emoções. E buscar parcerias, não só de namoro, casamento, de afeto. A Carta dos Enamorados pode trazer também soluções através de grupos, soluções através de parcerias, de oportunidades, de convites para que o canceriano conquiste aquilo que ele deseja ao longo dessa semana. Signo de Leão. Bom, a gente tem a Carta da Imperatriz, uma carta de tanta felicidade, da boa comunicação, da realização, do êxito, do sucesso, do crescimento, da expansão, da melhora material, da melhora profissional e de boas perspectivas acima de tudo. A Carta da Imperatriz é uma carta que fala de boas sementes que germinam, já que a gente tem aqui a Grande Mãe, a Deusa da Vida, Vênus, trazendo para a gente prosperidade, felicidade e melhorando a nossa autoestima, no caso, dos leoninos. Signo de Virgem. Olha aí, uma semana de cautela. Carta do Diabo. Uma semana de carnaval, a Carta do Diabo pode ser interessante para alguns virginianos, porque é a festa, é a alegria, mas também é o entorpecimento, é a ilusão. Cuidado com a inveja, virginiano, e cuidado com os excessos, hein? Esta é uma semana em que você pode ter aí um contato com as suas sombras, com os seus excessos, e isso pode não ser muito bom. Então, é uma semana para você controlar as suas paixões e não agir de maneira desmedida com os seus impulsos ou, como eu disse, cuidar das suas ilusões. Libra, Carta da Torre. Semana difícil para os librianos. Quebra do orgulho, quebra da vaidade. Cuidado com as perdas materiais. Não é uma semana importante, nem boa, para os librianos iniciarem nada. É uma semana para deixar de olhar para o passado e se reconstruir, se reinventar, mirando o futuro, mas limpando o presente das coisas que não deram certo. Quebra de relacionamentos, quebra de oportunidades e também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a Carta da Torre é a Carta da Desilusão e da Frustração, tá? Cuidar da saúde também, libriano. Escorpião, Carta da Estrela. Êxito, felicidade, sucesso, bons caminhos para o futuro. Essa é uma carta que, inclusive, fala de renovação, fala de espiritualidade, de fé. Então, é uma semana muito iluminada, muito cheia de sorte para os escorpianos de uma forma geral. A imagem do escorpiano vai estar boa, vai estar bem para conquistar coisas importantes. Não esqueça da humildade, porque a Carta da Estrela também fala da humildade. Sagitário, Carta da Lua. Você vai estar muito inseguro, uma semana boa para viagens, então, de repente, os sagitarianos que quiserem viajar nesse carnaval, é uma semana muito propícia para isso. Mas, é uma carta de insegurança com relação ao futuro, medo do futuro. Cuidado para não deixar as memórias negativas ficarem atrapalhando a sua vida, ficarem atrapalhando seus projetos. Cuidado com os inimigos ocultos e é hora de você ouvir a sua intuição, tá bom? Mudança de casa também se favorece para os sagitarianos. Olha que interessante, né? E viagens que estejam relacionadas com o mar, com a água, também podem ser bem legais para vocês. Capricórnio, a gente tem o mundo, a melhor carta do tarô. Sucesso, felicidade, êxito, boa sorte, alegria. Esta é uma carta de boas perspectivas para o futuro, boas perspectivas para o momento presente. Um momento também para você praticar a gratidão por tudo aquilo que você conquistou, por tudo aquilo que você já alcançou na sua vida, Capricorniano. Mas é uma semana excelente. Vitalidade, saúde, progresso e felicidade. Você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. E depois a gente tem o signo de aquário, carta do louco. Eu sempre digo que a carta do louco é a carta do signo de aquário. Portanto, você vai estar mais aquariano do que nunca, criativo, cheio de ideia, querendo viajar, querendo conhecer coisas novas, pessoas novas, olhando o futuro, pensando no futuro. De novo, cuidado com os excessos. Essa é uma carta que fala para você não ser muito radical. Nem 8, nem 80. Se puder, busque o caminho do meio para que você tenha mais felicidade, tenha mais êxito e mais harmonia. É uma semana também de olhar para novos horizontes e de buscar o futuro com confiança. Cuidado com os extremismos, tá, aquariano? E para finalizar o signo de peixes, a carta do mago. Realização, felicidade, uma nova conquista chegando na sua vida. Pode ser uma nova conquista pessoal, espiritual, pode ser uma nova conquista afetiva, pode ser uma nova conquista no trabalho. Você tem que contar com você. Não adianta você contar com outras pessoas e tem que dar o primeiro passo. Então, Pisciano, esta é uma semana para iniciar coisas novas, iniciar coisas importantes. Até no vídeo do astral, falei sobre a lua, que é importante também a gente prestar atenção aí durante toda essa semana. E aí, como eu prometi, eu vou falar o anjo que saiu para cada signo. Então, o julgamento para o signo de Ares traz o anjo do milagre. Signo de touro, anjo do poder. Signo de gêmeos, o anjo da sabedoria. Isso tudo para essa semana, tá? Signo de câncer, o anjo das escolhas, da decisão. Signo de leão, o anjo da realização. Signo de virgem, o anjo da ilusão. Signo de libra, o anjo da reestruturação. Signo de escorpião, o anjo da fé, o anjo da sorte. Signo de sagitário, o anjo do sonho, da fantasia. Signo de capricórnio, o anjo do progresso, o anjo da felicidade. Signo de aquário, o anjo da novidade. E para o signo de peixes, o anjo da iniciativa. Espero que vocês tenham gostado de todas as previsões da semana, mas agora a gente vai tirar a carta dos aniversariantes. Então, se você está aniversariando hoje ou vai aniversariar até o próximo sábado, esse é o momento de eu puxar uma carta de Feliz Ano Novo para vocês. Quem tem vontade de fazer uma consulta presencial ou à distância comigo, é só acessar o meu site www.andreamantovani.com.br Toda segunda-feira também eu estou lá no Melhor da Tarde junto com a Cátia Fonseca, na Band, 14 horas São Paulo, 15 horas Brasil. E também eu tenho o meu programa de rádio, o Seu Astral, que é toda quinta-feira lá na Mundial. Então, às 15 horas vocês podem me ouvir na Rádio Mundial. E aqui no canal eu sempre que posso faço conteúdos novos para vocês, faço os vídeos da semana para a gente poder melhorar a nossa energia, aproveitar bem a nossa energia, né? Mas agora é hora da gente pegar uma carta de Feliz Ano Novo, como eu prometi. Então, vamos lá. Aqui. Ó, que carta boa. Carta das alianças. Vai ser um ano de alianças de todos os tipos. Amigos, amores, associações, bons contratos. É importante que o aniversariante dessa semana busque se pautar pela escolha que o coração demonstrar. Buscar harmonia, equilíbrio, mas sempre estando junto com outras pessoas, buscando boas parcerias e confiando nos bons amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é assinante do canal, clica no sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. E espero vocês aqui na próxima semana com mais novidades. E não esquece de entrar lá no meu site. Tem muita coisa legal por lá. Tchau, tchau.